Deixa eu colocar ele, que nunca mais apareceu também, porque eu nunca mais fiz live, né? Ele é direto da terra do extraterrestre. Ele, quem, quem? Claudinei. Fala, tio Chico. Vem, Claudinei. Aqui é Claudinei de Varginha, a cidade do extraterrestre. Sai, Claudinei. Fala, tio Chico. E é, lindão? Tio Chico, a minha pergunta hoje é o seguinte. Hã? Gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre esse esquema do governo aí, que o governo tá querendo colocar, aumentar pra 30% a porcentagem de álcool na gasolina. A gente sabe que a Royal, quando chegou, teve aquele problema da pré-detonação, pelo fato de nossos combustíveis não ser muito legais, né? Eles vão ter que mexer de novo no motor, se causa o governo fazer esse aumento de 30%, aí aumentar pra 30% de álcool no motor. Eles vão ter que mexer no motor de novo. E gostaria de saber também, tio Chico, se isso aí é um jeito do governo acelerar esse, essas empresas a desenvolver motores flex. Porque a gente sabe que a Índia, o governo brasileiro já mandou projeto de motores flex flex pra lá, né? É. Pra desenvolver motores flex. Será que isso aí é pra poder acelerar mais? E gostaria de saber também, essas outras empresas aí que trazem essas motos homologadas, tipo Suzuki Hauju, a Shinerai, se isso vai impactar alguma coisa, se aumentar pra 30%, porque essas motos são só a gasolina, não são flex os motores. Será que vai ter algum impacto? Principalmente a Shinerai pelo fato deles trabalhar com esses motores ainda com carburador. Valeu, tio Chico! Claudinei, um beijo pra você, tava com saudade, hein? Olha só, pra motores que já são flex, principalmente as motos que já estão, de marcas que já estão há décadas aqui no Brasil, pelo menos duas décadas aí fazendo motos, ou quase duas décadas, fazendo motos flex, Honda e Yamaha, acho que não teremos problemas. Vamos falar de moto, tá? Carro, a gente sabe que carros flex não terão problema, mas vamos falar de moto aqui mais especificamente. Eu vi alguns comentários de mecânicos, especialistas na área e pelo que eu vi e pelas pessoas que eu comentei também, mecânicos que eu conversei, não teremos problemas com motores flex, motos flex. Então, a ECU, ela vai saber, ela tem essa margem, ela vai aceitar essa proporção de etanol se subir pra 30%. Então, as motos flex já operando, as antigas até, elas vão aceitar essa margem, esse range dessa adição da mistura do etanol. Então, não teremos problemas com essas motocicletas, mesmo as motos flex mais antigas, elas não terão problema, não vai afetar. Mas, motos, como você citou, motos de importação, que são somente a gasolina, que não são flex, motores mais antigos, a gasolina, que não são flex, sim, serão impactados de alguma forma. E aí eu não vou ser muito específico, porque eu não sou mecânico, eu não posso falar com nenhuma propriedade. Um dia eu trarei um mecânico aqui, vou trazer o professor China, vou trazer outros mecânicos, vou bater um papo com meus amigos da RL Motos, e trarei outros mecânicos e outros especialistas nessa parte de mecânica, pra poder explicar os impactos disso em motores de alta compressão, motores que não são flex, eu vou trazer tudo isso aqui no canal. Mas, sim, isso trará um impacto também para as montadoras que importam essas motos que não são flex. Isso vai trazer um impacto, porque essas montadoras, elas vão ter que rever toda a homologação dessas motocicletas para essa nova mistura, essa nova proporção de etanol. Isso vai gerar um impacto no custo de produção, no custo operacional, na realidade, desculpa. No custo operacional dessas motocicletas, com certeza. Por quê? Se algumas montadoras já têm um padrão, que são os 27% de etanol na gasolina, isso eu estou falando para motores não flex. Essas montadoras, elas vão ter que fazer um novo padrão. E vão ter que fazer toda uma homologação para as motocicletas que estão sendo importadas. Isso vai gerar um custo operacional diferente. E vai gerar um impacto também nos preços dessas motocicletas, com certeza. Então, isso vai mexer completamente no mercado. Isso não é legal. E por que o governo está fazendo isso? Vocês acham mesmo que é para diminuir os poluentes? Com certeza não é. Isso não tem nada a ver com a pauta ESG. Isso tem a ver com beneficiar segmentos do mercado. Beneficiar os usineiros. Isso não gera opções. Se é para gerar uma opção, tira o imposto ou baixa o imposto do etanol. Está resolvido. Está tudo certo. Deixa lá nos 27%. E baixa o imposto do etanol. As pessoas vão começar a usar mais etanol. E aí, quem usa gasolina vai ser até uma minoria. As pessoas que têm carros flex, que têm muito carro flex hoje. E até motos flex. Porque, afinal de contas, a maioria das motos vendidas no Brasil são flex. São motos de baixa cilindrada flex nacionalizadas. Como ACG, motor de plástico, brosta. São as motos mais vendidas no Brasil. Então, a grande totalidade da frota de motocicletas do Brasil já é flex. Então, seguindo essa proporção, seria muito mais... E seguindo a tese do governo de uma pauta ecológica, sustentável, uma pauta ESG, ué, baixa o imposto do etanol, zero o imposto do etanol, está tudo certo. Vai ter mais gente usando etanol. Por consequência, vai diminuir a poluição. Mas o governo não quer fazer isso. Ele prefere aumentar a proporção do etanol para beneficiar um segmento. Que é o segmento dos usineiros. Somente isso. Então, a gente percebe que há essa esperteza. Não tem absolutamente nada a ver com sustentabilidade. Então, eu vejo problema. E a sociedade, em geral, não deve permitir isso. E se a sociedade se mobilizar não permitindo, não vai acontecer. O governo, do jeito que fazia antes, ele não consegue mais fazer. Ele não consegue mais fazer algumas coisas. Hoje nós temos redes sociais. Hoje as pessoas têm até uma... Eu vou dizer até uma consciência política muito mais forte do que antes, exatamente pela movimentação das redes sociais. Então, eu acho que o governo não pode mais fazer tudo como fazia, por exemplo, em 2016, 2014. Não tem mais como fazer essas imposições. Eu espero, como cidadão, que isso não ocorra. Não dessa forma. Quer diminuir a poluição? Quer usar um combustível sustentável? Baixa o imposto do etanol. Pronto. Simples. Não precisa aumentar a proporção. Simplesmente baixa o imposto do etanol. Está tudo resolvido. As pessoas vão começar a usar mais etanol, porque tem muito carro flex, já há décadas. As motos mais vendidas no Brasil são flex. As pessoas vão usar mais... Isso eu estou falando no Brasil inteiro, tá? Porque aqui onde eu moro, no Nordeste, o etanol não vale a pena. Porque é caro. Então, é simples. Teremos mais veículos utilizando etanol, veículos flex. E os veículos que são somente gasolina, que são a minoria, vão continuar usando gasolina. Está tudo certo. Mas é muito claro que o governo não vai fazer isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto